E o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região impulsou oficialmente o novo desembargador da Corte, Antônio Teófilo Filho. A posse foi prestigiada por autoridades de todos os poderes. O governador Elmano de Freitas, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e o da Câmara Municipal, Gardel Rolim, acompanharam a sessão. A cerimônia ocorreu no plenário do tribunal. É um momento muito especial, né? Para todo juiz chegar à segunda instância e ser promovido, realmente é muito especial. E no meu caso, eu considero um fato ainda muito pitoresco, muito importante para mim, porque eu sou filho de um servidor da casa. Um servidor já falecido, infelizmente, mas o Tribunal Regional do Trabalho, para mim, representa muito. É muita alegria, muita emoção. Antônio Teófilo Filho tem vasta experiência no magistrado. É juiz desde 1994, tendo sido diretor do Fórum Altranunes, de 2012, a 2016. Teófilo toma posse pelo critério de antiguidade. Era o mais velho dos juízes para ocupar a cadeira na corte. O desembargador assume a vaga em decorrência da aposentadoria do desembargador Jefferson Quezado Jr. A pretensão é de continuar prestando bem a jurisdição, de uma forma célere, de uma forma que a gente possa cumprir os anseios que a sociedade tanto exige da Justiça do Trabalho, como a Justiça do Trabalho vem fazendo efetivamente durante toda a sua existência. A partir dessa posse, a corte trabalhista passa a julgar por meio de composição completa. Ou seja, todos os 14 membros estão ocupando as vagas destinadas a magistrados. A expectativa com isso é de ampliar a velocidade dos julgamentos. A celeridade é o nosso principal foco na Justiça do Trabalho, como deve ser em todos os ramos do Judiciário. Porque não adianta você requerer um direito e esse direito se arrastar por anos e anos, às vezes perde até o objeto. A pessoa falece e fica para os herdeiros. Então, na verdade, a celeridade é o nosso principal objetivo aqui na Justiça do Trabalho. E com a chegada desse novo desembargador, sem sombra de dúvidas, essa celeridade vai ser incrementada porque o desembargador Teófilo, desde que atuava no primeiro grau de jurisdição, já era conhecido como um juiz rápido, um juiz célebre, descomplicado. O presidente da corte trabalhista elogiou o novo membro do TRT da sétima região. Para ele, Teófilo possui grande preparo intelectual e deve agregar ao pleno. O desembargador Antônio Teófilo já é desembargador, efetivamente, desde novembro do ano passado, mas hoje é uma celebração, é um momento de alegria e o desbargador Teófilo é um juiz operoso, um juiz de um grande preparo intelectual, de um fino trato, é uma unanimidade. Então, o desbargador Teófilo veio agregar ao tribunal e o tribunal só tem a ganhar com a chegada dele aqui. com a chegada dele.